Mesmo trabalhando, eu consegui ser aprovado em concurso público de alta performance com um grande número de concorrentes. Como eu fiz isso? Aguarde que eu vou contar tudinho para vocês aqui. Antes, gostaria de apresentar, eu sou o Gleison Lima, coordenador e professor aqui do Dedicação Delta, e é com muita honra que eu posso compartilhar essa história com vocês, mas mais do que isso, eu gostaria que antes aqui você seguisse o nosso canal, que é muito importante, para a gente fortalecer e trazer vídeos de qualidade e assertivos para você que estuda para concursos públicos, especialmente das carreiras policiais. Mas também gostaria que você acionasse seu sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você poderá tê-lo em primeira mão. E mais do que isso, curta o vídeo, porque isso também dá uma moral para o Gleison, para o Dedicação e para todo mundo que nos acompanha aqui, e para a gente poder fortalecer e trazer mais vídeos de qualidade para você. Pois bem, hoje, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, peraí, como eu consegui passar em concurso público trabalhando todos os dias, trabalhando de uma maneira constante, como eu fiz isso? Pois bem, a ideia, gente, é o seguinte, tudo que você tiver que fazer e que você fizer de maneira organizada, vai facilitar o processo da sua aprovação em concursos públicos, especialmente concursos de alta performance. A gente chama de concurso de alta performance aqueles que, geralmente, eles têm fases. Ah, o concurso, por exemplo, para delegado de polícia, como foi o meu caso, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Paraná, você tem fases desse concurso, seja de prova objetiva, prova discursiva, no caso do Mato Grosso do Sul, prova oral, mais provas de títulos, provas físicas, médicos, psicotecas, tudo isso vai envolvendo um processo em relação a um concurso público que envolve alta performance ali, de estudo mais direcionado, mais avançado. E a ideia é que o seguinte, fazer esse tipo de concurso, se inscrever nele é a coisa mais fácil do mundo, né? Você vai lá, se inscreve e agora você vai e fala assim, poxa, agora que eu vou começar a estudar. Não. A ideia de você começar a estudar não pode ser na hora que você se inscreve no concurso público. Você tem a publicação do edital, você vai ter que fazer a sua inscrição, só que você já tem que estar acelerando seus estudos antes para que você possa sair dessa condição de um mero inscrito para se tornar efetivamente um concorrente daquele concurso. Então, o tempo que eu tinha de trabalho, eu tinha que estar trabalhando. Pois bem, mas se os tempos disponíveis antes de ir para o trabalho, horário de almoço, durante o deslocamento do meu trabalho, ida e volta e chegando do trabalho, como é que eu conciliei isso aí junto com uma vida mínima social, junto com a questão de fazer o mínimo de uma atividade física para dar uma desnopilada também. E isso aí não tem nada de inovador. Tem uma situação que se chama organização e planejamento. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer, ou o que eu tinha que fazer. E na verdade nem o que eu queria. Eu queria estar na praia, tomando coco. Mas a verdade é que eu queria passar num concurso público de alta performance e para isso eu saberia que, organizando o meu tempo, eu com certeza conseguiria evoluir cada vez mais. Natural que você vai tomar um tombinho ou outro no meio do caminho. Mas esse tombinho, ele não paralisa a sua jornada. Na verdade, o tombinho que você toma pode ser que venha te aprimorar. E o tombinho é o quê? Reprovações. Isso acontece com praticamente todo mundo que entra nessa seara de concursos de alta performance. Porque as reprovações fazem parte, sim, desse processo, dessa resiliência, dessa casca grossa que você vai criando, para de fato você avançar no seu concurso público. Então, o que eu fazia era aproveitar esses pequenos tempos que eu tinha, sabendo exatamente o que eu precisava fazer durante a semana. Do tipo, chegava no domingo, eu já fazia o meu planejamento da semana. Tinha cronograma de estudos. Eu sabia o que eu tinha que estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu sabia quando é que eu precisava participar, fazer os meus processos de revisão. Durante os meus deslocamentos, eu sempre estava ouvindo alguma coisa ligada à videoaula, por exemplo, para poder entender algum tipo de situação jurídica que estivesse envolvendo aquele momento específico. No meu caso, era jurídico. Então, vamos lá. Se eu utilizava esses tempos, olha, do meu deslocamento, no meu horário de almoço, por exemplo, podia ter uma hora de almoço, dependendo do horário que eu tivesse, poderia ter duas horas de almoço. Então, eu reduzia o meu tempo do horário de almoço para utilizar o restante para estudar. E depois que voltava para casa, durante o deslocamento, estava ouvindo alguma coisa aí ligado ao meu concurso, resolvendo questões também, dependendo da situação, via aplicativo e tudo. E depois que chegasse em casa, utilizava mais uma parte do tempo para estudar. Aí você me pergunta assim, Tá, Gleis, o seu processo de aprovação e você não saía, não passeava, passeava, saía, via séries. Ah, mas fazia isso? De verdade fazia. E sem nenhuma demagogia. Por quê? Porque eu entendo que o processo de aprovação, você não precisa abdicar de tudo. Mas é importante que você entenda que não existe equilíbrio. E o que você quer dizer isso? Não existe equilíbrio no seu processo de aprovação. É muito mais propósito do que prazer. Eu costumo dizer que é 95% de propósito, 5% de prazer. 5% para eu respirar um pouco o ar puro, sair um pouco com a minha família e ir num lugar que eu gostasse, por exemplo. Ou assistir uma série. Ah, vou maratonar? Nunca. Claro que não. Não tem como o concurseiro ficar maratonando em série. O que tem é ele colocar obstáculo. Olha, depois se eu cumprir minhas metas, em dois dias eu vou assistir uma série que vai me dar uma desnopilada, que eu vou querer ver e tudo mais. Ah, academia. Vou ficar duas horas na academia? Não. Eu estou indo para o concurso de carreira policial. Eu não estou indo para o concurso de alterofilismo. Se for para outro concurso de alterofilismo, que está tudo certo também, eu vou fazer um outro tipo de preparação. Então, a ideia era, quando eu ia para a academia, 40, 50 minutos, eu ia voltar para casa. O importante é estar mantendo. O importante para tudo na vida é manter disciplina e constância. Se você mantém constância, se você entende que o seu processo de aprovação vai exigir estudo, vai exigir você puxar e organizar melhor o seu tempo, pode ter certeza que a sua aprovação, ela tende a vir cada vez mais rápido. Por quê? Porque se você se estrutura no tempo certo, se você pega um material que é muito bom, voltado para a carreira, que você deseja ser aprovado, é isso que junto com os seus horários vai dar certo. Ah, não adianta uma pessoa ficar o dia inteiro dentro de casa. Ah, a pessoa não trabalha, por exemplo. Tudo certo não trabalhar, mas ela fica o dia inteiro querendo estudar muitas vezes e não consegue. Não adianta falar que vai fazer 10 horas líquido, não existe isso. Ah, mas eu fiz 12 horas líquido, não existe isso. Irmão, quem está falando isso aí não está conhecendo a realidade. Na verdade, se você estuda bem organizadinho, 4, 5 horas num dia, bem estruturado, concentrado, longe do celular, sem procrastinar, a tendência é que você evolua de uma maneira gritante e é muito visível no primeiro mês. Você já fala assim, cara, estou conseguindo resolver questões de uma maneira muito melhor, muito mais fácil. Então foi a organização, o planejamento, utilizando as horas disponíveis, todas elas, desnopilando o meu tempo sem deixar de parar a minha vida, porque o nosso corpo tem mecanismos de compensação. Entenda isso? Nosso corpo quer prazer. Mas a gente tem que buscar o quê? O propósito, para que eu possa ter um prazer de qualidade. Para que eu possa ter uma viagem melhor de qualidade. Para que eu possa ter, pelo menos, grana no bolso para poder fazer aquilo que eu desejo. A ideia tem que ser essa, que você tenha muito propósito, muita execução, para que você possa utilizar o pequeno espaço que você vai ter de prazer. E ele vai aumentando a ideia do prazer cada vez mais, que você vai evoluindo, não nos seus estudos, mas no seu próprio cargo público. Quando você o tem, você vai ter, talvez, mais tempo de prazer e o tempo de propósito. Nunca vai ser mais do que o propósito. Tira isso da sua vida, mas que você vai conseguir não equilibrar, mas aumentar o seu tempo de prazer com aquilo que pode ser proporcionado. Então, a minha experiência em um concurso que foi de alta performance, para você ter uma ideia, o concurso do estado do Paraná, foram quase 35 mil inscritos para, num total inicial, de 50 vagas. E a aprovação dentro desse concurso, ele referendou que o método que eu estava utilizando, ele acabou dando certo. Por quê? Porque mesmo trabalhando, mesmo me dedicando àquilo que era necessário ser feito, mesmo com família, ainda assim foi possível fazer essa guinada, essa virada por quê? Com organização, planejamento, muita disciplina, muito foco e entendendo essa relação desproporcional entre o propósito e o prazer, para que você possa avançar nas etapas e, de fato, efetivamente ser um aprovado. Ser aprovado é para profissional do estudo. Ah, não vai ser para o mais inteligente, não vai ser com mais, tem mais pós-graduação, que tem mestrado, tem doutorado. Não, o aprovado é aquele que tem propósito, foco, constância, disciplina, aproveita as oportunidades, deixa a procrastinação de lado, deixa de ser perfeccionista, abandona as distrações, foca naquilo que é importante. Deu certo para mim, tenho certeza que venha dar certo para vocês. Então, com muito foco, planejamento, saiba o que você vai fazer durante a semana, durante o mês, e coloque seu foco durante o ano, que eu tenho certeza que você vai ficar cada vez mais próximo da sua aprovação. E isso, na verdade, é o que eu desejo, porque quando eu falo assim, que eu uso essa camisa, que é só um resultado importa, é, de fato, o resultado importa, porque é muito bom saber que as pessoas que têm muito propósito, elas conseguem avançar nos seus desafios e, efetivamente, ser aprovado. Beleza? Grande abraço para vocês, não deixe de curtir esse vídeo, assume o sininho de notificações, siga a gente aqui no nosso canal do YouTube e também no Instagram, lá, arroba Dedicação Delta, que cada dia a gente tem dicas valiosas para vocês, algumas motivacionais, algumas que eu vou te dar com realidade daquilo que é o cara que pegou no papel e que, de fato, foi aprovado. E mais conteúdos jurídicos, conteúdos de concursos, dicas de bancas, muito mais aqui dentro do nosso canal. Grande abraço, vejo você, certamente, no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho